A Prefeitura de Aracatuba realizou agora de manhã uma caminhada com panfletagem para alertar os cidadãos sobre a importância do combate à dengue. A concentração foi em frente ao prédio do Executivo, de onde os servidores e o prefeito de Lador Borges saíram em direção ao comércio da região central. Agentes de saúde também estão atendendo no Calçadão ao longo do dia com dicas sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e também a chikungunya.